Olá meus amores, tudo bem? Olha quem está florido aqui em casa, o nosso dendóbrio que está plantado no nó Olha como está lindo! Hoje nós vamos ver os dendóbrios que estão floridos aqui em casa Lá no xoxinho, lá no aquário, também vou responder a pergunta da Joelma Vitoriano sobre aste floral do simbidium Mas antes pessoal, quero deixar um convite para vocês aqui Se vocês querem participar do grupo do WhatsApp, deixe seu telefone com o DDD aqui nos comentários Que eu adiciono vocês lá no grupo, o grupo Apaixonados por Orquídeas Então, bora lá para as outras meninas Pessoal, então esse aqui é o xoxinho, dá para ver como ele está todo florido Olha, vai chegar mais perto, só que está pegando sol ainda, não vai dar para ver muito bem, eu acho Vamos ver Todo florido Bastante botõezinhos ainda para abrir Olha Bastante botõezinhos Até aqui em cima, olha Esta cakezinha pequenininha aqui já fez a sua floração Vários cakes plantados, estes aqui eu plantei todos o ano passado Olhem só Aqui já pega o sol, dá para ver bem Olha quanta flor, gente Está muito lindo este xoxinho Está demais, está Magnífico mesmo Olha Os botõezinhos Pessoal, lembrando que ele poderia estar melhor Não faz muito tempo ainda na fase da sua formação dos botões A gente teve aqui uma chuva de pedra que destruiu praticamente Machucou bastante Então ele poderia estar melhor Ainda mesmo com a chuva de pedra que deu, ele está lindo, está um espetáculo Olha Está todo cheio, toda a sua volta Então pessoal, agora vamos para o aquário Pessoal, este dendogrum aqui Olha quantos botões também ele tem Nossa, aí do sol Olhem só Vários botõezinhos Eu comprei este aqui, pessoal, por mudinha Já era Por exemplo, a agricultura Já tinha passado a floração Não sabia que cor é Ele veio todo Pelado E olha só quantos botões fez Aqui, ó Abriu um já Primeiro que abriu já caiu Os outros estão mais tardios Pessoal, quero comentar um outro negócio com vocês aqui Deixe seu like aqui embaixo Nos vídeos que vocês assistem aqui do canal Ativem o sininho das notificações Para vocês ficarem por dentro do que acontece aqui no aquário No orquidário E para cada vídeo novo que eu fazer Vocês receberem aí na sua casa Tá bom? E se você não é inscrito ainda aqui no canal Se inscreve no canal Ative o sininho E deixe seu comentário Se vocês querem participar do grupo do WhatsApp Eu grito apaixonado por orquídeas Deixe seu telefone com o ddd aqui nos comentários Que eu adiciono vocês Então, pessoal Voltando aqui para o dendóbio Esse aqui também está magnífico Vamos mostrar esse aqui Do quadro, eu digo Esse aqui Também tem os seus botões Olha só Está muito bonito Pessoal Então, mostrando os dendóbios Que eu tenho aqui em casa Que estão floridos no momento São esses aqui Por enquanto Vamos Vou responder então A pergunta da Joelma Sobre a haste floral Do simbítio Deixa eu pegar aqui Aqui, ó Quando saiu Pessoal Vou falar pelos meus aqui Não sei se é regra Para todos Mas Para o meu aqui em casa Funcionou assim Já vi outros vídeos Outras pessoas falando Da cor De quando começa a sair a haste floral A cor do meu Do meu simbítio Eu tenho só dois aqui em casa Tenho esse aqui Que é um amarelinho Que eu ganhei dia das mães Esse ano Esse aqui eu não vi sair Tá Mas o outro Que eu fiz o vídeo Para vocês Ele Saiu Meio vermelhinho A pontinha E Mais amareladinho Então pessoal Eu cuidei O que saiu Entre as folhas Digamos Aqui assim Quando é pequenininho No meio Ali Nas Onde junta as folhas Mais amareladinho Com o Mais amareladinho Era a haste floral E o que puxava mais Para uma cor mais escura Um avermelhado Um verde mais escuro Era só um broto novo Um bobão novo Que saiu Tá pessoal Então Já ouvi falar De Quando o simbídio Tem outras cores Que a haste floral Varia de acordo Com a cor Da Da flor Tá No meio Aqui em casa Como a flor era Mais puxada Para um amarelo Um verdeado Saiu um pouco Mais Dourado Digamos assim Mais amarelado A haste floral Tá Então aí João Espero ter respondido A sua pergunta Qualquer coisa Tem vídeo aqui No canal Para você assistir E Deixe seu joinha Aí Valeu pessoal Lembrando Se você não é inscrito Aqui Se inscreva E ative As notificações Tá bom Valeu pessoal Beijo Até a próxima